Quadrilhas explodem quatro bancos em Juquitiba, na região metropolitana de São Paulo. Dono de autopeças é preso em São Paulo, acusado de preparar veículos para ataques a carros fortes. Homem provoca incêndio em casa que abriga 31 venezuelanos em Boa Vista, Roraima. Ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, nega habeas corpus ao ex-presidente Lula. Decisão final será do plenário da corte. Condenado na Lava Jato, irmão do ex-ministro José Dirceu, é preso no interior de São Paulo, depois de esgotados todos os recursos em segunda instância. Depois de dois anos no vermelho, o comércio varejista voltou a crescer em 2017. Atletas das duas Coreias desfilam sob a mesma bandeira na abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno. O Carnaval de Salvador sem Ivete Sangalo pela primeira vez em 25 anos. Mas os fãs dão um jeito de Ivete estar na folia. Te sinta homenageada neste lugar, Ivete! Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite! Boa noite! Sete escolas de samba abrem o desfile do Grupo Especial do Carnaval da Cidade de São Paulo. Então vamos falar ao vivo com a repórter Lívia Raik, que sobrevoa o sambódromo do AIMB a bordo do helicóptero do SBT. Boa noite, Lívia! Já tem muita gente por aí. Boa noite, Raquel! Boa noite a todos! Obrigada, Lívia! O fogo cruzado entre bandidos e policiais feriu mais uma pessoa inocente no Rio de Janeiro. Uma psicóloga foi baleada num bar. A Secretaria de Segurança Pública prometeu 17 mil policiais a mais nas ruas durante o Carnaval. Quadrilhas explodiram, cinco agências bancárias essa madrugada no estado de São Paulo. Uma no interior e outras quatro na região metropolitana da capital. Em uma das cidades, os criminosos fizeram disparos na rua do batalhão para intimidar a polícia. No Rio Grande do Sul, a polícia prendeu quatro criminosos que planejavam resgatar um chefe de quadrilha que cumpre pena no presídio de Charqueadas, região metropolitana de Porto Alegre. A polícia de Roraima investiga dois ataques a casas de imigrantes venezuelanos em Boa Vista. Uma criança de três anos está internada com queimaduras de segundo grau. O pai e a mãe também se queimaram. O irmão do ex-ministro José Dirceu foi preso em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, após condenação em segunda instância em processo da Lava Jato. Luiz Eduardo de Oliveira e Silva deverá cumprir pena por dez anos, de dez anos por lavagem de dinheiro e organização criminosa. E agora vamos a outras notícias pelo Brasil. Em São Paulo, a polícia prendeu um homem acusado de preparar veículos de luxo para serem usados em assaltos a carros fortes. A preparação incluía um suporte para metralhadora antiaérea. Depois de dois anos em queda, as vendas do comércio varejista tiveram alta no ano de 2017. O resultado positivo já anima o setor. O governo quer saber por que as reduções de preço da gasolina nas refinarias não estão chegando ao consumidor nos postos de combustíveis. E o governo estuda uma fórmula para compensar o aumento no preço do gás de cozinha. A morte de uma menina de sete anos que inalou desodorante depois de assistir a um vídeo no celular reacendeu a discussão sobre os riscos da internet para crianças e também adolescentes. O YouTube, que é a maior plataforma de vídeos do mundo, tem cerca de 18 mil publicações com desafios que podem levar à morte. O YouTube informou que restringe vídeos que incitem violência ou representem perigo e que tem equipes trabalhando 24 horas por dia para analisar as denúncias feitas pelos usuários. O segundo dia de carnaval em Salvador tem 42 trios elétricos nos circuitos da cidade. Vamos até a Bahia. Lá está o repórter Felipe Malta. Boa noite, Felipe. Cadê os turistas, hein? Vamos lá, Raquel. Boa noite pra você. Boa noite, Brasil. E você vai ver em instantes? Pacientes com câncer de mama denunciam falta de medicamento de alto custo na rede pública de São Paulo. A gente volta já, já. Pacientes com metástase de câncer de mama reclamam que uma das drogas usadas no tratamento está em falta em São Paulo. Cada dose do medicamento custa quase 4 mil reais. Bem depois da divulgação do vídeo, André Lys de Castro conseguiu receber uma dose do medicamento. O governo de São Paulo informou que aguarda o envio da droga pelo Ministério da Saúde e disse que continua atendendo os pacientes normalmente. O Ministério da Saúde informou que mudou o protocolo ampliando o uso do remédio. Disse também que 2.500 pacientes deverão ser beneficiadas este ano. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido de liminar para evitar a prisão do ex-presidente Lula. Mas o ministro entendeu que a decisão final deve ser do plenário do tribunal pela relevância da questão. Agora cabe, portanto, a presidente do Supremo, o ministro Carmem Lúcia, marcar o julgamento do habeas corpus. Pela primeira vez em 11 anos, as duas Coreias entraram juntas sob uma única bandeira na abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno. Essa Olimpíada marca a reaproximação histórica dos dois países. E o La Rocha, lindo. E a seguir, com novas medidas de segurança, a Marquês de Sapucaí está pronta para o desfile das escolas de samba. Os preparativos para a festa de 40 anos, o maior símbolo do Carnaval do Recife. Não perca, é já já. A Avenida Marquês de Sapucaí está pronta para os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro. Hoje, o sambódromo mais famoso do mundo passou pela última vistoria. E depois dos acidentes do ano passado, a maior preocupação é com a segurança na festa. O sábado de Carnaval será marcado por chuvas de verão em grande parte do Brasil. Há nuvens carregadas desde o norte até o interior do país. Uma frente fria aliada a um corredor de umidade vai causar instabilidades e os maiores volumes de chuva devem ocorrer entre o sul e as áreas centrais do Brasil. No nordeste, a zona de convergência intertropical vai favorecer chuva forte entre o Maranhão e o Rio Grande do Norte. Amanhã, o tempo fica firme do Espírito Santo ao interior de Pernambuco. Em Vitória e João Pessoa, a máxima chega aos 30 graus. Em São Luís, faz 28 e 31 em Salvador, onde há previsão de chuva rápida à tarde. No Rio de Janeiro, as pancadas não impedem a praia e as temperaturas chegam aos 35 graus. Os termômetros vão aos 32 na capital paulista, mas a chuva pode ser intensa no fim da tarde, atrapalhando os primeiros desfiles das escolas de samba. Vamos agora ver como estão as estradas que levam até o litoral sul do estado de São Paulo. A repórter Lívia Hayek sobrevou o pedágio do sistema Anchieta Imigrantes. Lívia, então quer dizer que o motorista que deixa agora a capital paulista vai enfrentar congestionamento? É isso? Obrigado. O Botafogo da Paraíba ganhou do Náutico e lidera o Grupo C da Copa do Nordeste, com duas vitórias em dois jogos. Um dos mais tradicionais clubes da região, o Botafogo tem uma torcida apaixonada e cheia de histórias curiosas. O sábado de carnaval no Recife vai comemorar os 40 anos do Galo da Madrugada. O símbolo do maior carnaval, do maior bloco de carnaval do mundo, recebeu nesta sexta-feira os últimos preparativos. Ontem teve o Batuque dos Maracatus e Alceu Valência em Olinda. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Boa noite. Boa noite.